E com vocês, a quadrilha dos Fuguetos! Uhul! Somos juntos! Fuguetos! Somos vocês! Somos alegria! Somos aprendizinha! O cachorro tá atacado! Oi, oi! Oh, que leve! Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? É falta de remédio! Galera, vocês não sabem o que a gente descobriu! Eu falo ou você fala? Nós falamos! Um parque! Descobrimos aqui perto de casa que tem um parque que pode levar animais! Criança, jovem, idoso, católico! Quem quiser ir, pode ir e é liberado pelo governador! Quanto que é pra entrar? Zero! Gente, eu amo! Eu amo essa... De graça! Abobra é uma coisa triste! Gente, coisa assim de graça! Eu amo os buquiranas! Gente, é sério! Não paga nada pra entrar! O parque é a coisa mais linda pra tirar foto, levar criança, se divertir, levar os animais! E hoje resolvemos... A gente vai levar uma criança especial, que é o Slink, né gente? Vamos mostrar aquele! Vem aqui, Slink! Vem! Ele ainda não sabe! Ele não sabe! Vamos contar pra ele? Slink, você vai agora para um parque de graça! Fecha a boca! Fecha a boca! Boca de esgoto! Slink! Olha para cá para o pessoal! Cheirinho de bosta! E é isso galera! Peguei esse negocinho para levar água para ele! Vamos levar os brinquedos! A única coisa que eu estou com medo é que pode ter outros cachorros lá e vocês sabem como que o Slink é! Mas... Se tiver cachorro lá já vai dar briga e eu não quero isso que aconteça! Somos da paz! Né? Então é isso! Vamos arrumar as malas e vamos para o parque! Bora! Mala? É o que vem na minha cabeça! Gente, olha como é que está bonito! Cheio de... O que? De festa junina! Como assim? Não entendi! Olha aquele ali! Olha aqui! Ai que legal! Mas não pode cachorro! Ah é de criança! Poxa Slink! Que pena que você não é uma criança! Né? Já sei! Vamos fazer uma criança! Sexo! Tô brincando! Tô brincando! Aham! Sei! Estamos indo agora para a parte que tem cachorro, gente! A parte que é para o Slink ficar! Porque ele não pode ficar aqui onde tem as crianças, os adultos e tudo mais! Vamos lá! Vou gravar para vocês! É! Ele não pode ficar aqui por causa do show que ele dá né? Galera! Aconteceu uma coisa! A gente ia levar o Slink lá para a parte dos animais! Só que tem um cachorro lá lindo! É uma cachorra! Que eu escutei a mulher falando... Nala! É uma golden lindo né? É verdade! Você não tem medo! Porque você sabe que ele vai começar! Não! O Slink só passou em frente ao Slink! E a cachorra nem aí para ele! Então vamos esperar a Nala sair de lá para poder o Slink ir para lá e ficar o ambiente só para ele correr e tudo mais! E olha ele olhando para lá! Olha 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 lá o desespero! Olha o desespero! Ei! Tá brincando! Corre atrás da Nala! Aí chega lá! A Nala tá lá! Dá um murnoi dele! Acho que saiu galera! É ali! É a parte de animais! Ai não acredito! Que o Slink vai brincar! Saiu não! O disfarça! Guilherme volta! O Guilherme foi todo animado! E aí? Não tem jeito! Ela ainda tá lá? Então bora voltar para lá! Para o nosso banco! Vamos passar ali só para o pessoal ver como é que ele é! Vamos passar em frente! Vai Slink! Tudo isso só porque viu a Nala! Meu Deus! Guilherme! Dá educação esse teu filho! Dá! A bebê de boa! Queria levar ela para ele ver ela! Só que vai matar! Não! Vai matar! Ah! Meu Deus! Olha lá! Ela de boa! Segura ele Guilherme! Segura ele! Chega na hora! Poxa! Ela é bebê! É que ele é menino né? De boa! Deixa eu fechar aqui! Porque se ele entrar... Não! Como é que fecha isso aqui? Ai! Ah! Entendi! Espera ainda! Pronto! Finalmente conseguimos a área todinha para o Slink! Gente! A Nala foi embora! E agora vamos soltar ele! Vai! Soltou o boi! Eita menino! Olha o jeito do boi! E o boi! Oh! Meu Deus! Gente! Não acredito que o Slink está assim divertido! Meu Deus! Olha a língua! Olha a língua e pendurada! Eita menino! Se ele fugir já era! Ei! Para cá! Meu Deus do céu! O pobre do Guilherme corre na toa! E adivinha o que eu trouxe para ele! E eu sei lá! Ele não sabe o que eu trouxe! Claro né gente! O cachorro não sabe de nada! Eu trouxe o brinquedo dele favorito que foi o Pintinho! Sai fora! Eu vou abrir aqui o Pintinho e vou mostrar para ele! Eu acho assim que ele vai cagar! Será? Porque ele tem um ambiente todo para correr e ele vai ligar para o Pintinho! Mas ele nem está correndo! Olha ele ali ó! Só cheirando o xixi da Nala! Aqui ó Slink! Oh! Slink! Olha! Ele não ia escutar gente! O que é isso meu filho? Calma! Caraca! Gente! Ele não está nem aí! Eu estou sendo muito ignorado! Olha! Meu Deus! Ele não está nem aí! Slink! Ele está atrás dela! Calma aí! Eu vou chamar aí! Olha! Slink! Olha o Pintinho! Não Guilherme! Desisto! Olha o Pintinho! Meu Deus! É o brinquedo dele favorito! Era né! Até o dia que ele viu a Nala! Cadê o meu? Cadê o meu? Um outro amigo! Ixi Marinho não está cheirando! Está com medo ele! É mágico? É! 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 Eu tenho medo dele! Ele não é acostumado a conviver com outros cachorros! Aí toda vez que a gente sai ele faz esse show! Ah! Mas olha! Quando ele está balançando para cima ele não... É de boa né! Ele está incomodado! Eita! Lá vem outro! Ixi! Ah! Meu Deus! É verdade! O seu tem convívio com outros cachorros? Ou é sozinho? Todo dia vocês vêm aqui? Ah! A gente vem uma vez na vida! Ai Jesus! Ai Jesus! Soltou! Soltou o boi! Vai! Link brincar! Olha a bebê! Calma! Ai meu Deus! Calma! Calma Guilherme! Eu também ficava com medo! Eu acho que essa ali é fêmea né? Eu acho que é fêmea! Tá marcando território! Aê! Fez amizade! O Slink saiu da depressão! Agora o Slink tem amigo! Vai! Corre! Eita! Hoje é o dia mais feliz da vida dele! Olha lá! Vai falar com os amigos dele! Meu Deus! Eu não acredito que estou realizando o sonho ver o Slink correndo no meio do mundo! Nós mãe criamos os filhos para o mundo! Olha meu olho brilhando gente! Emocionada! Chua! É muita emoção! Oh meu Deus! Olha que coisa fofa! Vai lá Slink! Fala com eles! Eita! Slink é uma treta! Olá olá! Cheirando, cheirando! Cheira, cheira! Se deitou! Se tacou no chão! Bebê vai cheirar os donos! Conhecendo todo mundo, a galera! Gente, hoje ele está... Hoje ele está soltinho! Está soltinho! Igual arroz! Chegou mais um! Mais um não! Mais dois! Pega logo o Slink! Cada um segundo o seu! Chegou mais dois! Eita! O Slink está desesperado! Galera! Já chegamos aqui em casa! E eu vou ser sincera para vocês! Que filho! Que educação brilhante! Se comportou perfeito, gente! Gente, ele foi perfeito! Não teve confusão! Fez amizade! Fez amizade! Teve cheira, cheira! Teve tipo assim, aquele... Cheira, cheira! Não cheira no rabo do outro! E porque o Slink se comportou bem, ele vai ganhar... Brigadeiro, gente! Brigadeiro de carne! Brigadeiro de carne! Brigadeiro de carne, né gente! Então estão preparados para o presente? Calma, calma! Tá! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Slink! Você merece o mundo! Você merece porque você foi do... Gente! Mais um! Ih, eu acho que ele não vai... Ele não quer! Gente! Slink! Você sempre foi apaixonado por carne! Com assim um cachorro! Ó! Come aqui o teu e esse é o meu! Vai! Caraca! Ele tá comendo mesmo! Olha lá! Você é a supernanny dos cachorros! Viu? Ele tá vendo que eu tô comendo, então ele pensa o quê? Nossa! Minha mãe tá comendo! Quero também! Óbvio que eu tô comendo um negócio... Agora o outro! Viu, gente? Parabéns, Slink! Você merece! Você merece! Você merece! Comeu tudo, ó! Comeu tudo! Parabéns! Eu vi! Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui! Espero de verdade que vocês tenham gostado! Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito! E com certeza vamos levar o Slink várias vezes lá! E outra coisinha também! Não esquece, por favor, de me seguir nas minhas redes sociais que estarão passando aqui embaixo! E é isso! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Tchau! 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 Tchau!